Aqui tem, aqui tem NarraFestas, aqui tem festas de final de ano, né? Porque aqui no NarraFestas é festa o ano inteiro, 2013 foi um ano de festa e agora 2014 nós vamos entrar com muita festa, né? Mas vamos falar do Natal, né, Minoro? Porque tem muita coisa boa e legal pra gente poder fazer tua festa aí no Natal, não é isso, Minoro? É verdade, a gente preparou uma série de delícias aí pra brilhantar o seu Natal. Olha, gente, pra você ter uma ideia, você que é mulher como eu, daí você quer, olha, sobremesa de Natal, você tem todas essas delícias, ó, torta de limão, torta de holandesa, docinhos, olha, torta de maracujá, salgadinhos pra você receber seus convidados aí antes da ceia, docinhos de sobremesa, um bolo pra brilhantar sua mesa aí de Natal, olha que lindo, bolo temático, você pode fazer com a fotografia da sua família desejando boas festas, é o tema que você quiser, você quer a estrela guia, você quer o menino Jesus, é só você escolher o tema, vir aqui e falar que o Minoro vai elaborar pra você no computador e vai fazer um bolo lindo desse. Agora, esse bolo é tudo de bom, que é o bolo de massa folhada, e esse bolo de massa folhada, ele tá com preço super especial, é o bolo por quanto, Minoro? R$ 49,90, morango, pêssego ou abacaxi, uma delícia, gente, vale a pena experimentar. Olha, R$ 49,90, olha que sobremesa, e pra você levar aí pra casa de alguém que você vai visitar, até pra dar um presente, ó, de Natal, um bolo desse é legal. Aí você quer também o lanche de metro, salgadinhos, olha, muita coisa gostosa. Agora, você vai viajar? Leva um kit desse aqui pra você comer na viagem, que é uma delícia. Esse box aqui, olha, vem 30 salgadinhos de sabores diferenciados e que é delicioso, e você encontra onde? Aqui no Narra Festas, como sempre, tudo fresquinho, tudo gostoso, tudo feito com massa de batata mesmo, quer dizer, é demais, e os bolos são deliciosos, a sua sobremesa tá garantida, a sua ceia tá garantida, vale a pena conferir. E Natal, ano novo, o ano inteiro, Narra Festa tá aqui fazendo a sua festa, fazendo a sua alegria, e hoje nós vamos mandar uma mensagem, né, pra eles, né, você vai mandar a mensagem de Natal pra eles. Verdade, em nome da família Narra Festa, agradecer todos os clientes que tiveram com a gente nesse ano, né, ajudando e todos os outros anos também, e que seja um ótimo ano, cheio de felicidade. Se Deus quiser, em 2014, seja um ano de festas pra todos nós, um bom Natal, um bom Ano Novo, e olha, vem correndo pra cá, o Narra Festas fica aqui na Avenida Salgado Filho, no número? 1.507, o telefone é 2479-2244. Agora, se você estiver em Santana, a família for lá pro lado de Santana, na Zona Norte, se você quiser fazer encomenda lá na loja de Santana, também tem o Narra Festa de Santana, que tem tudo o que tem aqui. Qual o telefone e endereço de lá? Lá é na Eliodora, esquina com Alfredo Pujol, loja 9, o telefone é 2503-8775. Então, se você é de Guarulhos, já pega aqui. Se você tem seus parentes lá, dá a dica pra eles que elas vão adorar. Natal, Ano Novo, Réveillon, tudo aqui no Narra Festas. Vem pra cá, o que é que tem? Tem ou não tem, Minoru? Claro que é que tem. Vem pra cá, o que é que tem? Tem, olha, o ano todo, muita festa, que Deus abençoe seu coração, sua vida. E olha, eu vou comer o último salgadinho desse ano aí com você. Então, olha, vamos ver qual que eu vou escolher hoje pra você. Vamos lá no bolinho de bacalhau. Minoru, você convida e eu como. Vem pra cá, que aqui tem.